Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Agora de sorriso todo metalizado. Voltando ao assunto, hoje vai ser vídeo de comprinhas de maquilagem. E eu, como sou pidona, já vou pedindo que vocês deixem seu like, comenta no vídeo, porque isso faz com que o vídeo fique mais engajado e o YouTube entenda que você gostou do vídeo, tá bom? Eu já peço que então vocês deixem aquele like, clica no like aí. E é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo em primeira mão. Então eu estou com essa cara aqui, ó, cara de, sei lá, morta-viva, sem batom, sem nada, só fiz só a minha sobrancelha, né, tentei corrigir a bichinha aqui, passei uma base e eu esqueci de usar... Eu esqueci de usar. Não tinha me lembrado que eu tinha comprado, foi isso aqui, ó, da Fenza, ó, isso aqui, ó, bem pequenininho, tem 15ml, tá tudo lacrado, era pra ter trazido uma tesoura pra deslacrar os negócios que vem tudo lacrado. É, foi R$4,99 esse negócio aqui, esse cero de camomila. É um ácido hialurônico, hidrata, acalma a pele. Cero de camomila, eu deveria ter usado isso aqui antes de fazer a minha pele, né? Mas eu jumento a burra, não fiz. Ele é de conta gotas, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com minhas unhas mesmo, porque vou ter que estragar minhas unhas, porque minhas unhas estão tão bonitinhas, ó. Tão lindas! E deixa eu ver se eu consigo tirar. E eu não posso nem arrancar isso com o dente, que o meu dente tá tudo mole por causa do aparelho. Mãe, para aí que eu vou ali pegar uma... Consegui, consegui, consegui! Deixa eu ver se é cheirosinho, que ele vem assim no conta gotas, ó. Tem cheiro de shampoo. Bem gostosinho, sabe? Ó a minha mão, como é que tá? Eu fico lá na loja e eu saio testando as coisas, gente. Tem um cheirinho de shampoo. Cheiro gostosinho. Ai, que pena que eu fiz minha pele, porque eu ia fazer a maquiagem com isso aqui, né? O passo um, né, que é cuidados da pele. Mas, relevem, na próxima eu uso ele. E na mesma loja eu comprei... Deixa eu ver se foi na mesma loja. Eu acho que não. Não, não foi na mesma loja. Foi na mesma loja! Eu tô ficando louca, passei um tempo sem gravar e eu fiquei doida. Peraí, deixa eu pegar aqui. Que quando eu vi, gente, assim... Esse negócio, quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Eu disse, eu tenho que levar os dois. Eu não precisava dos dois, mas eu disse que eu tinha que levar os dois. Olha essa coleção aqui da Jasmine de paleta. Paleta de sombra. Esse aqui é um tom verde e água. Acho que na câmera aí tá aparecendo azul, né? E esse rosinha bebê. Coisa mais linda. Panda Collection. Olha, que coisa linda, gente. Ai, que lindo! Cada uma foi R$15,99. E vamos abrir. Matar a curiosidade que veio tudo lacrado. Não tinha nem o expositor lá. Não tinha pra gente ver. Tcharam, tcharam. Olha as cores. Deixa eu tampar aqui pra não ficar refletindo. Vem até com um pincelzinho. Gente, vem o preto. Tô vendo que a maioria são cintilantes. Gente, eu tô vendo aqui que só tem uma opaca e os outros são cintilantes. Deixa eu ver esse preto aqui. Menina, olha o preto. Só esse aqui, ó, que é fosca. Esse tom de nudezinho. Vou pegar esse vermelho. Menina, olha esse verde. Passada. Olha. Gente, passada. Lindo, lindo, lindo. Ai, agora vou ficar na dúvida de qual paleta eu vou usar. Porque a rosa, eu já me apaixonei por todos os tons. Agora vamos nessa azul, não, gente. Verde. Eu falei azul. Acho que eu falei azul. Mas é verde. Ai, que fofo. Olha essa cor. Ai, que lindo. Gente, ai, caiu o pincelzinho. Olha os tons. Eu vou botar uma em cima da outra que é melhor, né? Pra gente comparar. A azul, ela também tem umas cores do rosa. E o rosa tem algumas cores do azul. Como eu tô vendo que esse azul aqui... Esse azul... É esse azul aqui, minha gente? É. Esse azul aqui é muito parecido com esse azul aqui, ó. Tá? Agora, a paleta verdinha tem um amarelo que eu tô achando lindo esse tom. Gente, assim, apaixonada. Ai, o verde já não tem o preto. Estou apaixonada. Eu agora não sei qual é a maquiagem que eu faço. Se é com essa... Se é com essa... Eu acho que eu vou usar as duas. Mas antes, eu quero selar essa pele que eu esqueci de selar a pele. Porque eu queria mostrar primeiro as comprinhas da primeira loja, né? Eu comprei o pó... Pro pó 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 da Luiz Anderson Skin Perfect. Eu tava muito afim de comprar esse pó. Porque quando eu passei o dedo lá no mostruário, o pó é muito fofinho. E ele foi 15 reais. Esse pó facial aqui, esse aqui é a cor 05. Que foi a cor que eu achei que é bem parecida com o meu tom. Ó. E agora que a maquiagem vai começar. Eu vou só tirar os vincos aqui. Que a base fez. Porque minha pele tá só com a base. Ela tá sem um pó, sem selagem. Sem selagem. Por acaso é cabelo. Sem estar selada. Ela não está selada. Ela tá só com a base. É corretivo. Vamos usar agora o pó. Deixa eu abrir aqui. Gente, pensa na sensação gostosa da veludada. Ó. Ó o tom dele. Vou selar com tudo isso aqui. É bom a gente fazer com o pó solto. Mas eu gosto muito de pó compacto, sabe? Pra utilizar no dia a dia. E eu acho que não faz tanta cagada, sabe? Que aquele pó solto a gente caga tanto. Gente, eu achei lindo esse pó no rosto. Muito bonito. De corretivo, eu peguei esse aqui da Playboy. Que tá assim, todo melecado. Que ele fica melecado assim a tampa mesmo. Mas esse corretivo aqui é bom demais, Júnior. Eu com o dedo mesmo, eu faço assim, minha filha. A primeira sombra que eu vou utilizar vai ser esse tom aqui, ó. Tonzinho de pele. E eu vou colocar ele aqui, ó. No côncavo. Todo côncavo mesmo, assim. Porque aqui não vai pegar a pigmentação da sombra, sabe? Pra não ficar tão forte. E agora eu vou pegar a paletinha rosa que eu já caguei todinha de sombra preta. Né? Vou pegar esse tom roxinho aqui, ó. Tom roxinho. Com esse pincelzinho aqui, o Gama 04 da Levan G. E vou tacar ele aqui na entrada. E vou entrando. Eu vou deixando aqui, ó. No cantinho. E vou pegar esse tom de rosinha aqui, gata. Com o mesmo pincelzinho, só que ele já mais limpo, né? E vou fazer essa transição aqui do roxo com esse rosa aqui. Até no meio do olho. Sabe aquele rosinha? Eu vou pegar ele de novo. E vou esfumar aqui em cima, gente. Pra não ficar tão marcado esse rosa com esse roxo aqui, ó. Nesse movimento circulares. E vai dar cãibra na sua mão. Porque você quer isso aqui bem esfumado. Eu vou usar esse daqui, ó. Esse tom co-de-nada aqui. Com, sei lá, tom de areia. Co-de-nada. Tom de areia. Vou terminar com ele aqui, ó. Na entrada. Gente, apaixonada com a pigmentação dessas paletinhas. Lindas. Vamos agora fazer delineado. O que eu comprei? O delineador. Na verdade, eu comprei um assim. Que eu achei muito bonito. Ele era até mostruado. Porque eu não tinha mais ele. Eu digo, ah, eu vou comprar um mostruário mesmo. Não tem problema não. Se tiver meio usado, não. Ah, que as pessoas não usam no olho, né? Usam aqui no dorso, no braço, né? E foi esse aqui, ó. Da Belly Angel. Delineador líquido. Como ele era mostruário. O chinês lá me fez por 12 reais. Ele era 18. Me fez por 12. E ele é azul, gente. Quando eu vi esse azul. Azul caneta. Caneta azul. É lindo. Lindo demais. Ele é bem forte, gente. Eu achei, assim, a pigmentação maravilhosa. Só não sei a durabilidade, né? Porque como eu estou usando a primeira vez, então eu não sei. Delineador colorido, check. Gente, esse delineador, ele seca rápido demais. Mas o pigmento dele é muito bonito. Olha. Gente, esse delineador que eu estou apaixonada. Sério. Estou apaixonada. Eu quero um. Eu quero outro. E eu quero ver as outras coisas. Porque tinha vermelho. Tinha roxo. Tinha dourado. Tinha prata. Imagina dourado e prata para o ano novo. Vai ficar perfeito. Amei. A máscara de cílios foi esse aqui, ó. Da Luizance. Esse aqui que é para curvar os cílios. Não gosto muito de curvador, não. De que curva, não. Eu gosto mais daqueles que fazem alongamento. Mas eu achei a proposta interessante. Esse aqui, Impacter. É máscara de cílios curva. Achei muito bonita a embalagem. E ele foi no preço de 20 reais. Não sei se ele é a prova d'água. E eu achei legal, ó. E eu sou daquelas que caga, sabe? Tudo lá em cima. Gente, estou. Eu estou apaixonada por essa máscara de cílios. Gostei, viu, do resultado. Ó. Passada com essa máscara de cílios. Olha que eu não dava nada por ela não, viu. Ó, já voltei com tudo pronto. Eu vou agora usar o batom que eu comprei. Que foi esse daqui da Lip Tattoo Gloss Me. Não tenho nada dessa marca aqui. Foi a primeira vez que eu comprei alguma coisa dessa linha aqui. Eu comprei a 03, que era do tom de nude. Tinha um vermelho maravilhoso. Mas eu fiquei com medo de... Depois não dá certo. Aí eu acho que também esse nude aqui vai combinar com a maquiagem, né? E vamos lá. Quero só ver como é que vai ficar. Gente, que cremoso. Eu estou amando a textura desse batom aqui. Sério. Se for Lip Tattoo mesmo, quando seca ele não vai mais sair, né? Está com uma sensação de apegajosa. Não sei se é porque ainda está secando. Vou deixar secar um pouquinho aqui. Para ver como é que vai ficar. Sim, e nem falei para vocês, né? Já voltei com blush, iluminador, contorno. E já está pronto. Meu, eu ainda estou se tendo batom ainda pegando. Deixa eu ver se ele seca um pouquinho. Gente, estou apaixonada por essa maquiagem. Amei. Amei a sombra. Amei essas paletinhas de sombras. Essas paletinhas de sombras da Jasmine, assim... Eu amei. E que pena que eu manchei aqui tudo de sombra preta, né? Porque tem que ter cuidado, né, gente? Que é assim, eu sou uma desastrada. E o delineador azul, assim... Gente, apaixonada por esse delineador azul. Ficou perfeito. O pó, o pó também da Luizance. A Luizance faz produtos ótimos, excelente. E esse pó aqui também ficou perfeito no tom da minha pele. Lógico que eu sou mais morena, né, no meu corpo. Mas o meu rosto sempre é mais claro porque eu uso protetor solar. Mas esse pó aqui também eu achei perfeito. A cor 05. Máscara de cílios da Luizance. Como sempre. Arrasa. Eu amei essa máscara de cílio. Olha esse cílio bonito. Gente, apaixonada por esse cílio. Batom, a sensação dele de passar é muito gostosa. Agora eu preciso testar mais ele em relação à durabilidade e tal. Mas... Não saiu nada. Mas ainda tô sentindo pouca boca pegajosa, sabe? Mas... Não tanto. Eu acho que tá secando. Demora um pouquinho pra secar. Eu só esqueci mesmo de utilizar esse produtinho aqui da Fenza. Que eu quero muito utilizar. Mas as outras coisas, assim, eu fiquei totalmente apaixonada. Eu amei. Eu acho que, assim, o meu favorito foi o delineador. Que eu achei lindo, lindo. Só você usar esse delineador. Máscara de cílio. Fica perfeito. Fica um olho lindo, assim. Apaixonada. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de comprinhas de maquiagem. Eu fiz a maquiagem com ela. Assim, quase toda, né? Não fiz tudo, né? Mas o que vale é a intenção, né? Tá bom? Então, ó. Um beijo, um cheiro no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. E se inscreve no canal. E deixa aquele like. Tá bom? Beijo. Tchau.